E nesta semana na Câmara de Vereadores de Itajaí, o livro A História do Legislativo foi lançado. O escritor é historiador, professor e atual secretário de educação de Itajaí. Eu falo de Edson Dávila, o nosso entrevistado de hoje. Professor, satisfação, prazer tê-lo conosco aqui na MCATV pela primeira vez para falar do livro A História do Legislativo. Uma boa tarde. Bom, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. De fato, foi uma iniciativa que nos encantou muito. A gente assumiu com a Câmara de Vereadores a jornalista Vânia Campos e eu e realizamos esse trabalho de pesquisa e depois de produção dos textos, seleção de fotos e encaminhamos. E a edição ficou muito boa. Eu acho que a obra, considero a obra, assim, bastante relevante para o conhecimento da história política de Itajaí a partir da Câmara de Vereadores. Fala especificamente de qual século pra cá, professor? Não, fala dos 152 anos da história da Câmara. Porque, sofrerentemente, quando se fala da história de Itajaí, quando se refere à história de Itajaí, todo mundo fala a partir do prefeito, da prefeitura, do executivo. Quando, na verdade, a Câmara precedeu em 34 anos a prefeitura, a figura do prefeito, que não existia. A Câmara foi instalada com o município em 15 de junho de 1860 e, durante 34 anos, foi a Câmara que administrou a cidade. O presidente da Câmara era também o executivo do município. Então, esse conhecimento histórico não estava ao alcance, nem todos sabem disso. Depois, a Câmara, ela vivenciou, nestes 152 anos, porque é de 1860 a 2012, ela vivenciou os principais acontecimentos políticos de Itajaí. Ela foi um espaço da vida partidária, da vida política de Itajaí. E, dela, despontaram as principais lideranças que geriram o município. Inclusive, femininas, né? Exatamente. E o livro traz, como uma inovação, uma novidade, a história da participação da mulher no Legislativo, que foi muito mais tarde, a partir da década de 50 do século passado. E hoje, tão importante e tão atuante. Nós temos imagens, inclusive, da ocasião da solenidade de lançamento do livro na Câmara de Vereadores de Itajaí. Você está em casa e está assistindo, participantes, o pessoal, o público, compareceu em peso para esse lançamento. Não é, professor? Também, né? Sim. O presidente atual da Câmara, porque o livro foi encomendado na gestão do vereador Luiz Carlos Pissetti, e, quando era secretário de Comunicação Social, o professor Herval Esmeraldino. Exato. E o presidente atual, Oswaldo Guerne, fez questão de fazer um lançamento e convidar aquele público para o qual o livro se dirige mais especialmente, que é o público de professores, estudantes, e ele está sendo disponibilizado para todas as bibliotecas escolares, órgãos comunitários, sindicatos, TVs, jornais, não é? Porque o objetivo é disseminar esse conhecimento. Ele traz, como novidade, já falei, a história da participação da mulher, a lista de todos os vereadores, os presidentes da Câmara com fotografias e um anexo em reprodução de papel pergaminho a um facsímile da ata de instalação do município de Itajaí, que também foi a ata de instalação da Câmara. Guardado até hoje. Professor, agradeço a sua presença aqui no MCA Notícias. Parabéns, né, por a compilação desse texto, do livro, que vai trazer certamente um enriquecimento ao conteúdo de todos itajaenses e, por que não, de todos aqueles aqui da região. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Uma boa tarde para o senhor e uma boa tarde para você também, que acompanhou o MCA Notícias neste sábado. Nós estamos segunda-feira que vem, a partir do meio-dia, aqui na MCA TV, no canal 6 da Via Caba. Uma boa tarde para você, um bom sábado, um bom fim de semana. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana. Um bom fim de semana.